Música Bem vindos a Mágica do Preço Especial e no programa de hoje vou falar sobre a segunda parte de Aranha Gedom que está literalmente na metade então vai ser até difícil falar sobre a edição porque tem várias histórias dentro, várias edições dentro que é a Aranha Gedom, na Spider Gedom, número 3 e 4 Peter Parker, Espetacular Spider-Man 312 Spider Force, número 1 Spider Girls, número 2 e Vault of Spiders, número 2 e todas essas é o meio da sua respectiva história mas junto com esse encatenado quero falar sobre o Renove Seus Votos 4 que é o final desse universo pelo menos por enquanto desse grupo aqui, desse trio de homens aranhas ou pelo menos dessa família aranha que é a Anne, a Mary Jane e o Peter personagens ou pelo menos dinâmica que foi criada lá nas Guerras Secretas é um grupo, é uma série que eu tinha bastante potencial mas foi um potencial bem desperdiçado traz uma história até divertida mas podia ser algo muito mais interessante eu vou deixá-la para o final embora vou começar por ela o Renove Seus Votos, a quarta edição ela tem roteiro da Judy Houser ilustração de Scott Koblish e as cores de Ruth Redmond aqui a gente tem 5 edições, da 19 a 23 como eu disse, vai encerrar as histórias desse universo do Renove Seus Votos e são duas histórias praticamente a primeira é um Tain, é um especial do Peter e a Mary Jane tentando tirar férias sem a Anne, faz 7, 8 anos que eles não tiram férias e aí eles tentam fazer uma viagem solo sem se preocupar com super vilões ou qualquer coisa assim claro que não dá certo e eles tem que aguentar muito mais que o namor um casal de pessoas esnobes e como isso é irritante a segunda história é o arco que vai encerrar a série do Renove Seus Votos começa com a Anne tendo pesadelos aqueles pesadelos premonitórios na verdade ela está vendo a ação de uma vilã através dos olhos dela depois a gente vai descobrir que é uma meio que clone criada pelo Senhor Sinistro e a história vai ser justamente sobre isso Homem-Aranha e X-Men contra Senhor Sinistro e seus clones amestrados divertidinha a história com aquela leveza que todos os... toda a série do Renove Seus Votos teve desde o início nas 12 primeiras edições a gente ainda tinha a Anne como criança o Norman ainda era um adolescente a partir da edição número 13 ou nessa segunda fase do Renove Seus Votos a Anne cresceu 7 anos então ela já é uma adolescente se não me engano ela tem 15 ou 16 anos alguma coisa assim a mudança me deixou com o pé atrás porque já existem vários homens aranhas ou aranhas adolescentes por aí com esse multiverso e tal se fosse uns 20 anos atrás talvez não fosse tão comum então seria ser mais uma história como qualquer outra infelizmente não foi tanto assim porque a gente tem a dinâmica da família é uma dinâmica que eles mantiveram e isso é o grande diferencial de Renove Seus Votos Peter, Mary Jane e Anne lutando juntos contra o mal um dos elementos do final de Renove Seus Votos envolvendo o Norman vai ser importante para a série seguinte que é a Garotas Aranha Spider Girls que aqui no número 2 o Norman vai reaparecer dando desenvolvimento a esse ou pelo menos vendo as consequências de alguns eventos do final de Renove Seus Votos mas vamos falar sobre Aranha Gedon como um todo aqui a gente começa com o espetacular Spider-Man 312 já o finalzinho da série espetacular só tem mais uma edição para acabar o roteiro é do Sean Ryan ilustrações de Juan Frigueri e as cores do Jason Kitch é uma história basicamente de luta o Norman está batendo no Peter não dá nem para dizer que eles estão brigando o Peter está apanhando bastante e é o JJ e o Miles Morales que vão tentar evitar que o Peter seja morto aí no meio dessa história ainda tem o Peter tendo uma uma ideia mirabolante de como deixar o Morlon dormindo aí a gente vai para o Spider Force que é o grupo o grupo tático criado pelo pelo Otto Octavius um grupo que pode ser não se importa muito com mortes que possam ocorrer pelo caminho e eles vão para o universo aquele universo completamente radioativo onde os herdeiros estavam presos para pegar a essência do pai de todos os herdeiros para evitar que ele seja ressuscitado e aí nesse grupo a gente tem a Jessica Drill a Jessica Drill a mulher aranha do nosso do universo meio meia esse carinha que chama chama Charlie o garoto aranha ele tem uma roupa diferente eu gostei do uniforme dele só não gostei muito da personalidade ele é aquele pré-adolescente chatinho irritante que é bem comum de ver nos quadrinhos hoje em dia tipo a revista do Shazam tem muita gente que está gostando e tal mas para mim ela é bem justamente por causa que o Billy Batson é é um pé no saco enfim a gente tem como eu disse a Jessica Drill as outras personagens é aquela mulher aranha do universo do do Old Man Logan não é flor que se cheire e por último a gente tem o Kane que é um dos um dos personagens que eu gosto bastante ele não está ele quase não aparece aqui com uma roupa apenas com o uniforme dele eles estão com uma roupa anti-radiação aí esse grupo de heróis aracnídeos vão tentar evitar que os herdeiros peguem a essência vital desse vampiro pai de todos os herdeiros é a revista não termina ela vai encerrar na próxima edição a gente ainda tem a aparição de mais um personagem que é esse aqui não revela necessariamente quem que é mas se eu não me engano é algum homem-aranha obviamente que participa da SHIELD uma mistura de Capitão América eu estou na verdade chutando porque eu não li as edições as próximas edições estou esperando ser publicado aqui no Brasil mas ele chega para tentar salvar a pátria o problema é que a história vai terminar só na próxima na próxima revista do Aranha Gedon mas as consequências do final da história já são mostradas na série do Aranha Gedon na Spider Gedon 3 e 4 que são as histórias seguintes bem nós Spider Gedon a gente tem grupos de homens-aranhas tentando evitar que os herdeiros consigam a tecnologia de clonagem colocar ativar essa tecnologia de clonagem o grupo está separado entre o grupo do Miles que está pesquisando formas de derrotar os herdeiros sem matá-los e o grupo do Otto que está tentando matar procurar formas de matar a todo custo inclusive a gente tem o retorno do Leopardon e daquele Aranha japonês de um lado e do outro o retorno do Pabitir que é o Aranha indiano a história se desenvolve com planos aracnídeos indo aos trancos e barrancos o Otto e o Miles acabam fazendo fazendo uma aliança quem sai dessa aliança é um personagem que se chama Homem-Aranhas ele é um Peter Parker que caiu num poço cheio de aranhas radioativas e que basicamente foi comido por essas aranhas e as aranhas ganharam a consciência do Peter ele é tipo um homem-areia mas ao invés de grãos de areia são aranhas bem nojento a história dele é melhor desenvolvida em uma das historinhas do Baú das Aranhas que é o Vault of Spiders contando a origem dele aqui no final no final da revista é bem é a parte de horror dessa dessa revista o outro personagem que se junta na verdade o personagem que o Homem-Aranhas se junta é aquele duende verde aracnídeo que é um cara que eu acho que a única constante no universo é nunca confiar no Norman Osborn o Octopus ainda pode ser até confiável mas não o Norman Osborn em seguida a gente tem Spider-Girls ela é focada na Ania na Ania Coração na Annie e na Mayday Parker as garotas aranhas do multiverso pesquisando usando aquele poder de ver o futuro da Ania da Annie esses nomes agora vão confundindo todos da Annie que é do universo do Renove Seus Votos para tentar descobrir uma forma de matar ou prender os herdeiros tirar os poderes dos herdeiros qualquer coisa assim quem vai ajudar eles é o Norman que eu não quero mostrar aqui o Norman aparecendo porque digamos que a transformação dele é bastante física nessa Renove Seus Votos então leia Renove Seus Votos se vocês estão acompanhando se não vem direto aqui para Aranha Gedon que também não é tão necessário mas o impacto é divertido de ver e por fim a gente tem como eu disse aquela revista Baú das Aranhas são três contos três origens ou pelo menos três aventuras de três personagens diferentes personagens aracnídeos diferentes o primeiro ele é do gênero do horror com essas aranhas comendo vilões é assim que ele acaba com os seus inimigos depois a gente parte para uma história de comédia com a tia meia aranha enfrentando o abutre é uma história um tanto quanto cômica se você for ver são dois velhinhos lutando praticamente esse universo existe apenas é um universo da terceira idade e fechando o encadernado tem uma história mas ela tem traços de policial contemporâneo mas me lembrou aquelas revistas me lembrou mangás policiais e aqui a gente tem o capitão Stacy com poderes aracnídeos enfim a história da Aranha Gedon eu não sei se eu fui com muito sem muita expectativa porque o pessoal falou super mal da revista só ouço falar mal mas pelo menos até essa essa metade eu estou gostando bastante eu estou achando bastante divertido e acho que ela é bem coerente com tudo que ela quer mostrar eu sei que depois vai ser completamente ignorado na continuidade ela aconteceu mas pouco importa para o Peter para o Miles até mesmo para o Otto não, para o Otto acho que o impacto é um pouco maior mas enfim a saga o arco em si ele está sendo bem divertido eu estou gostando eu quero que vocês comentem vocês leram acompanhar acompanharam gostaram de Renove Seus Votes estão lendo estão gostando de Aranha Gedon comentem aqui a gente conversa nos comentários curtam o vídeo assinem o canal compartilhem o vídeo assinem o Chapéu do Presto no Facebook assinem ou me sigam no Instagram no arroba Presto Gaudio e a gente conversa em qualquer um desses lugares lembrando que no Instagram é mais sobre filmes, séries então tem postagens diárias sobre várias produções e são é um mais local para a gente conversar sobre outras coisas mas comente aqui a gente conversa comentários até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos 4 e bons quadrinhos 3 e 4 E